Se uma noite eu viesse ao clarão do luar Cantando e aos acordes de uma canção te acordar Talvez com saudades cantasses também Relembrando aventuras passadas Ou um passado feliz com alguém Cantar quase sempre nos faz recordar sem querer Um beijo, um sorriso, uma outra aventura qualquer Cantando e aos acordes do meu violão É que mando depressa ir embora a saudade que mora no meu coração Se uma noite eu viesse ao clarão do luar Cantando e aos acordes de uma canção te acordar Talvez com saudades cantasses também Relembrando aventuras passadas Ou um passado feliz com alguém Cantar quase sempre nos faz recordar sem querer Um beijo, um sorriso, uma outra aventura qualquer Cantando e aos acordes do meu violão É que mando depressa ir embora a saudade que mora no meu coração É que mando depressa ir embora a saudade que mora no meu coração É lindo demais